E aí galera, tudo bom? Vou fazer uma ovoscopia de peru agora Pra vocês verem Quem não viu ainda Ó esse aqui ó, esse aqui já tá começando a bicar Tão vendo ali a casquinha quebrada Aqui eu tenho um celular Com flash ligado E uma luvinha de cano, ó Uma luva não, ó Uma pecinha de cano Aí eu boto a pecinha de cano em cima do flash do celular E filme com o outro Tá vendo? Esse aqui é um ovo bom, ó Tá vendo essa parte branquinha? Essa é a parte onde tem tipo uma câmera De ar dentro Essa parte escura ali Dentro do ovo que vocês estão conseguindo ver É o pintinho, o peruzinho Quer dizer que esse tá bom Vamos ver esse aqui Esse aqui também tá Tá vendo? Tem uma partezinha vermelha ali, ó Ó, esse aqui também tá bom Não sei se no vídeo vocês vão estar conseguindo ver Mas eu olhando aqui eu consigo ver O peruzinho mexendo Bem pouquinho, mas dá pra ver ele mexendo Vou pegar outro agora Ó, tão vendo como é Embaixo aqui é amarelo, branco, assim, né E aqui assim, ó Perto do meu dedo Tem uma parte que é vermelha Isso ali dentro é o pintinho O peruzinho, no caso, né Mais um aqui, ó Tô fazendo sozinho aqui Daí sozinho é ruim Ó, esse aqui também tá bom, ó Essa é a parte De baixo ali, né Que é a parte mais grande do ovo Tipo a bunda do ovo Eu falo a bunda do ovo Esse também tá bom Mais dois ainda Ó, outro que tá bom Tem pintinho dentro O peruzinho dentro Vocês não conseguem Não sei se não conseguem ver, eu acho Mas eu vendo daqui Olhando de perto pro ovo Eu consigo ver Ele mexendo um pouquinho Ó, vira ali, ó Bem aqui assim, ó Ele deu uma mexidinha Vamos ver se ele mexe de novo Quer ver se ele mexia de novo A câmera não tá focando bem agora Porque não é escuro Mas se vocês Da hora que eu falei ali, ó Da hora onde eu mostrei com o dedo ali Se vocês voltar Uns 10, 12 segundos pra trás Vocês vão conseguir ver ele mexer um pouquinho Vocês veem uma Uma partezinha preta Vindo pra baixo aqui Com certeza é o biquinho dele Beleza? O escopio é pronta Na verdade aqui tinha 12 ovos Eu vou fechar a chocadeira Porque Pra não esfriar Porque tá chovendo Agora de noite aqui E daí passa um ventinho Um ventinho frio, tá? E daí agora Com esse celular aqui Eu tenho que filmar Sem o flash da câmera ligada Porque senão Não dá pra ver, né? Só fica o flash Desse celular aqui Que esse celular aqui é meu E esse com quem eu tô filmando É do meu filho Daí eu vou passar desse Que eu tô filmando Vou passar pra esse aqui depois Pro meu, né? É pra Tá mandando pra vocês E como eu tava falando Daí Esse aqui tá sem flash Porque se eu ligar o flash dele Daí Pega luz, né? Daí não dá pra ver Beleza, pessoal? Só um videozinho aí pra vocês Eu sei que tem bastante gente Que já conhece Esse 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 jeito de ver os pintinhos dentro Ver se o ovo tá galado, né? Mas pra quem nunca viu Aí é legal Beleza? Um abraço E fico com Deus Até o próximo video Beleza? Tchau